Fala aí galera beleza seja bem-vindo mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente tem novidades do data-mine e novidades diretamente da Pokémon GO da Dayantica no caso né primeiramente vamos falar um pouco do data-mine tá eu sei que faz tempo que eu não trago aqui para vocês então eu tô aqui mostrando para vocês algumas coisinhas que para mim é interessante tá primeiramente vamos comentar sobre novas mega evoluções né a gente que está com meio que receio de liberar megas evoluções até hoje não tivemos o Mega Mewtwo Mega Rayquaza né vários Mega Pokémon super interessantes para serem lançados e a gente aí tá aí né só espera como que vai ser a gente tem novidades no data-mine que temos os três iniciais a terceira geração aqui já tem aí olha os três que incríveis eles estão aqui né então a gente tem aí né o setaio o Blaziken e o nosso Mega Swampert imagina o Swampert que ele já é um monstro totalmente aí em qualquer lugar do meta imagina ele Mega né então assim muito legal com as suas versões China obviamente então eu tô muito ansioso para eles chegarem dentro do Pokémon GO e você comenta aí qual dos três você quer mais que chegue é primeiramente né que provavelmente a gente vai soltar um por vez tá além disso também tem insígnias diferentes né agora uma menor e uma maior tá eu acho que é pelo tamanho do Pokémon que você tá capturando completamente isso né tá mostrando Pikachu então acho que é isso tá é Safari Zone de Singapur também está aparecendo e o fotogome do Ted Ursa lógico que ele vai ser aí o dia da comunidade dele então é por isso que ele está aparecendo seguindo da tamanho a gente também tem né a nova roupinha que vai chegar por conta do Halloween então por isso que ela está nesse estilo metade e metade tá então você vai poder encontrar ela na loja não faltam um e foi encontrado e é do nosso né Oranguru tá aí a gente vai ter que encontrar ele será que vai ser no evento aí em press próximo que a gente vai ter ou será por causa do Safari Zone eu acho que é por causa do Safari Zone que vai ter um Safari Zone em breve tá agora vamos para a notícia da da Nayantik gente é muitos dos influenciadores que eu conversei eles estão muito aí animados porque fazem três anos do último update do mapa então a gente tem muita mudança no mundo né questão do mapa do Google Maps etc que é para brigado pode por pegar o a jarra de leite para fazer barulho no meio do vídeo a gente tem o seguinte vai ter atualização no mapa então a gente vai ter muitas coisas mudando por exemplo rotas que não existiam ruas que não existiam etc 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 então isso vai mudar em que nos spawn do Pokémon então vai refletir no que que vai aparecer lá de repente tem água né aí vai ter para ser mais Pokémon de água mudou de repente tem um parque vai ter aí mais Pokémon aparecendo por causa tem um parque então pode ser que tenha ninhos novos né Pokémon os novos e mais quantidade de Pokémon vão aparecer então a gente tem aí um Global Map Refresh tá e depois desse update você pode ver algumas mudanças aparecendo né nos anos recentes tá e mais Pokémon aparecer né nas áreas esperamos que tem um mais mesmo né em vez de aparecer um vejo parecer dois não né mas tem um parece cinco aí essa hora mas tem cinco parece 15 né então mais ou menos isso que é a gente tá comentando então para treinadores rurais que querem expandir as suas áreas vai ter mais Pokémon aparecendo então se você mora no lugar e aí que não tem muito porque stop tal a gente falou que vai aumentar então pode cobrar aí que ela tá falando por enquanto são essas notícias de hoje o toge está com o seu seu galão de leite por ali deixe seu gostei por causa disso a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço a você fui